Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Mas antes eu gostaria de lembrar a todos vocês que hoje é quinta-feira, hoje é o dia da nossa resenha, oficial aqui do nosso canal de resenha, né? Às três e meia da tarde, quinze e trinta. E para quem está chegando agora no nosso canal, os novos inscritos, eu convido a todos a conhecer a nossa live, quem puder, porque não é todo mundo eu sei que pode acompanhar na parte da tarde, porque tem gente que trabalha nesse horário, tá bom? Mas quem não puder acompanhar, assistam no gravado para que você possa conhecer a nossa live. É uma live sempre muito boa, de muita alegria, de muita paz, a gente interage uma com a outra, gente, é maravilhoso. Vocês vão gostar, eu tenho certeza, tá bom? E você assistindo no gravado, não deixe também de dar o like, fazer o seu comentário, que ajuda muito no engajamento do nosso canal. E quem puder participar, nossa, eu vou ficar super feliz em receber cada um de vocês com muito carinho, tá bom? Mas vamos ao trabalho de hoje, né, gente? Pessoal, eu recebi um pedido, né, de uma inscrita, eu acredito que ela não vai se incomodar, que eu falo o nome dela, porque ela não pediu sigilo, o nome dela é Juraci Sousa, onde ela pede para eu falar sobre o canal Ivan Borgatti, é um canal grande, um canal de 349 mil inscritos, bastante grande, né, gente? É um canal de assistencialismo social, tá? Eu já falei aqui para vocês que eu tenho sempre um pé atrás com esses canais de assistencialismo. Tem bastante motivos para isso, né, gente? Nós que acompanhamos, né, quem acompanha, eu não costumo acompanhar muito, não, só quando realmente é necessário, como agora se fez necessário, porque uma inscrita me pediu e eu sempre costumo atender, né, os pedidos das minhas inscritas da melhor forma possível. Eu já tinha visto alguma coisa, mas não tinha me aprofundado muito no canal, para conhecer mesmo, como eu falei, eu sempre, né, não tenho aquela vontade de estar acompanhando porque eu tenho um pé atrás, porque eu acho assim, sabe, pessoal, tudo bem que os canais de assistencialismo social é importante, tira muita gente da miséria, ajuda muitas pessoas, não resta a menor dúvida, mas que quem são os donos dos canais, gente? Eles geralmente, eles são muito venerados, sabe? As pessoas idolatram, eu acho que a gente não deve adorar ninguém, a não ser a Deus. Por quê? Porque eles são seres humanos, como nós todos somos, somos falhos, somos passivos de erros. Então, por que tanta adoração? Achar que a pessoa, porque está fazendo aquele trabalho de assistencialismo, ele é santo, ele não erra, ele é perfeito. Eu não penso assim, tá, pessoal? Eu vi alguns vídeos do Ivan Borgatti, realmente ele trata os seus personagens com muito carinho, muita atenção, ele tem uma equipe, né, ele, a esposa e mais várias pessoas que ajudam ele nesse trabalho, trabalho, é um trabalho árduo, é um trabalho onde ele leva uma equipe, porque muitas vezes, gente, eu assisti uns dois vídeos dele que eu fiquei passada de ver o que eles tiveram que fazer ao chegar na casa desses personagens, duas mulheres. Uma, ele até chamava, o nome dela é Marli, e a menina, ele chama a menina da mata, sabe aquela menina selvagem que foi criada ali dentro do mato? Acredito eu que ela tenha problemas também psicológicos, né? Eu não assisti muito, mas assisti uns dois vídeos onde ele, é, tentava, ele, a esposa dele e a equipe dele, pentear o cabelo da menina, para vocês terem uma ideia, né, a pessoa que não penteia nem o cabelo, estava cheia de nó, emaranhado o cabelo, e ele e a esposa e a equipe dele toda com a maior paciência do mundo, porque ela é um visto do mato mesmo, entendeu? Muitas vezes até agressiva, e ele com muito carinho, com muito jeito, junto com a sua equipe lá, tentando, né, desembaraçar o cabelo dela, dar a maior assistência, e eles conseguiram, eu achei muito bonito, porque eles conseguiram realmente dar o melhor para esta jovem, ela ainda é jovem, Marli, acredito eu que ela ainda não sei a idade dela, mas ela é da roça mesmo, dentro dos matos mesmo, mora na roça, e acredito que ela tenha problemas sim psicológicos, a gente percebe, e eles tiveram muito carinho, estão tendo muito carinho, conseguiram ajuda para ela, maravilhosas, ela recebeu muitos presentes, enfim, gente, fizeram a diferença na vida dessa menina, da Marli, e depois eu assisti outro vídeo, onde ele, gente, esse me deixou assim, ó, estarrecida, ele ajudando uma senhora, não me lembro bem o nome dela agora, ela tem problema de depressão, gente, a casa desta mulher estava infestada de baratas e ratos, vocês acreditam nisso, a mulher dormia numa cama que embaixo era a casa dos ratos e de baratas, quando eles levantavam o colchão, era só o que se via, o rato correndo por tudo que era lado, e baratas também, nossa, me deu uma agonia, sabe, eu fiquei horrorizada, porque a gente sabe que num lugar que é sujo, que tem sujeira, é só o que junta, são esses insetos, né, gente, esses animais peçonhentos que eu chamo, porque, nossa, eu tenho horror a ratos, gente, eu tenho horror, mais até do que barato, barato eu tenho muito nojo, e o rato eu tenho medo, não sei porque eu tenho medo de rato, você não tem noção, então eles se cloriferam em lugares sujos, quanto mais sujos, mais eles se cloriferam, e a casa dessa senhora estava infestada, quer dizer, muito suja, um lugar insalubre para ela viver, e o Ivan com sua equipe, sabe o que fizeram, pegaram todos os mortos praticamente, pelo menos pelo vídeo que eu vi, e tocaram, foi fogo, sofá embaixo, era casa de rato e barata, dentro dos guarda-roupas, gente, não tinha um lugar na casa que não tivesse rato e barata, e eles fizeram uma limpeza e tiveram que realmente queimar os móveis, porque não tinha como, gente, deixar esses móveis lá infestados de rato e barata, não tinha como, eu fiquei impressionada, e eles colocam a mão na massa mesmo e vão lá trabalhar, limpar, fizeram uma limpeza na casa, porque essa senhora tem depressão e geralmente as pessoas que têm problema de depressão, que moram só, né, que é o caso dela, não tá nem aí para a higiene, tem dias que não toma nenhum banho, né, dependendo da crise que esteja passando no momento, quem tem esse problema de depressão sabe como é que é, é bem complicado, né, quando mora com a família, tem a família para cuidar, e quem mora só, não tem ninguém para cuidar, é ela e Deus, não é? Então, muita gente estava criticando, falando que ela era suja, que isso era falta de higiene, concordo, tudo isso é falta de higiene, mas na proporção que ela vive, do jeito que ela vive, com esse problema, com essa doença, né, que todo mundo sabe que é séria, eu, porque tem gente que não acredita muito nesta doença, não tem assim, acha que ela não é tão grave quanto parece ser, e é gente, vocês veem que até a pessoa muitas vezes, ela se anula do mundo, para ela não existe nada, para ela nada tá bom, para ela tanto faz tomar um banho, como não tomar, tanto faz limpar uma casa, varrir uma casa, lavar um prato, a pessoa não tem a higiene com você própria, por aí você tira, como é difícil, gente, a pessoa que tem esse problema de depressão, né, porque a pessoa fica muitas vezes, dias em cima de uma cama, sem vontade de comer, nem comer, come, entende? E vai assim, indefinhando, muitas vezes, até chegar, não é, ao extremo, que é partir dessa para melhor, né, gente, infelizmente, acontece muita gente, tem visto aqui na plataforma, jovens, lindas, com a vida toda pela frente, mas se entregou a esta doença, né, então, o que o trabalho com esta senhora, que o Ivan Borgat e sua equipe fizeram, foi extraordinário, gente, porque, sinceramente, eu não sei como aquela senhora conseguia viver no meio de tanto rato e tantas baratas, entende? É só você indo lá ver, assistir esse vídeo, para você entender o quanto foi desesperador e nojento você ver aquela cena, saber que um ser humano, uma mulher vive, né, estava vivendo numa casa desta forma, então, eles fizeram, né, uma limpeza, tocaram fogo nos móveis, a higiene foi total naquela casa. Então, é um trabalho que a gente deve, sim, ajudar quem pode, não sou contra, mas a gente também não pode idolatrar essas pessoas, sabe, gente? Ele está sendo, assim, idolatrado aqui na plataforma, como se fosse um santo, salvador da pátria, não, gente, ninguém é santo, tá? Ele está fazendo um trabalho muito bonito, tá? Mas não vamos partir para o lado da idolatria, não, sempre fique, né, vocês que acompanham, vocês que são inscritos, vocês que são doadores, que existem aquelas pessoas que são só inscritos, que ajudam com suas visualizações, né, com seu engajamento no canal. E tem aqueles que, além de serem inscritos, são doadores, que têm condições de ajudá-lo financeiramente, porque o Pix está lá, né, para as pessoas doarem, aí você pode dizer, mas ele tem que pedir doação, porque ele sozinho não pode, não pode, não estou falando, nem deve, né, gente? Ele não tem obrigação. Ele ajudar, eu sempre falo aqui, ajudar é uma coisa, sustentar a pessoa não é obrigação de ninguém, nem dos próprios doadores. Você tirar a pessoa de uma crise, dar uma força, um apoio, ajudar, tudo bem, depois a pessoa tem que caminhar com seus próprios pés, né? Levar, tocar a vida, eu penso assim. E ele é o quê? Uma pessoa infalível? Não, gente, ele é um ser humano como outro qualquer, entende? É uma pessoa que se dispôs a ajudar o próximo. Só que tem, vocês têm que entender também, que ele é bem remunerado por isso. Esses personagens que ele ajuda, também ajudam ele, por quê? Porque cada personagem, cada família, cada pessoa que ele ajuda, seja de qualquer forma, ele está recebendo doações para ajudar aquelas pessoas financeiramente, né? E ele está recebendo também dinheiro do seu canal, porque o seu canal cresce, né, todos esses canais de assistencialismo social crescem muito rápido e ganham muitas visualizações, gente? É muitas, não são poucas. Tem vídeo dele que tem trezentos e tantas visualizações, duzentos e tantas. O mínimo que eu vi foi cento e oitenta mil visualizações por vídeo, é muita coisa. Então, no final do mês, ele recebe um bom salário, né, gente? A gente sabe disso. É errado isso? Não, é o trabalho dele, certo? Ele está fazendo um bom trabalho, isso não resta dúvida, mas o que eu peço às pessoas é que não idolatrem, parem com idolatria. Tratem o Ivan Borgate, aliás, Ivan Borgate, como um ser humano, gente, não como um santo que ele não é. Eu tenho certeza que nem ele quer isso, não é? Ele quer ser tratado como um ser humano que ele é, uma pessoa que está fazendo bem a muitas pessoas, que está ajudando a muitas pessoas necessitadas, que está tirando muita gente da miséria, está matando a fome de muita gente. Mas com a ajuda de todos vocês que o acompanham. Entende, gente? Eu não sou contra, já falei aqui, mas eu sempre tenho um pé atrás com esses canais. Eu já tive algumas decepções, fico observando, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa muito observadora, fico observando certas coisas, tem coisas que eu não concordo, tá? Eu acho que quem trabalha com assistência livre social tem que ser muito transparente. Eu não sei como é o Ivan Borgate, porque eu estou acompanhando, né? A pedido da minha escrita Juracir Souza agora. Eu assisti o quê? Três, quatro vídeos dele, não tenho como eu dizer aqui para você se ele é uma pessoa que é de uma transparência ou não, né? Porque não deu tempo ainda, mas eu vou continuar acompanhando. De imediato, o que eu posso falar para Juracir Souza, que foi ela que me pediu, ela disse que estava preocupada com a idolatria do povo, né? Que o povo está assim, fazendo como se ele fosse um Deus e a gente sabe que isso é complicado e isso não é correto, isso não devemos fazer. Idolatrar só a Deus mesmo, tá, gente? Porque todos nós, independente, não é só o Ivan Borgate, não é eu, não é você, todos nós somos seres humanos e somos passivos de erro, sim. Então, ajude quem puder, não estou dizendo que as pessoas não ajudam, ajude, se você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, faça. E se o Ivan Borgate é um instrumento, não é? Que Deus usa as pessoas, eu sei que usa. Se Deus está usando o Ivan Borgate para fazer o bem, glória a Deus por isso, tá, gente? Só não precisa idolatria, idolatria não, tá? Ele é um homem como o outro qualquer, está fazendo um belíssimo trabalho, está, que Deus continue abençoando ele e o trabalho dele e toda a equipe, né? A esposa dele também trabalha com ele, parece que ela também tem um canal. Enfim, essas pessoas fazem o bem, fazem, estão fazendo, parabéns para eles, mas eles também são beneficiados, gente. Não pense que tudo aquilo que eles estão fazendo é gratuitamente, ah, ele está fazendo sem interesse nenhum. Não. Ele recebe todos os meses o seu excelente salário aqui na plataforma para fazer aquele trabalho. É um trabalho como o outro qualquer, não é? Só que o Ivan Borgate, né, pode ter sido o quê? Como eu já falei aqui agora, escolhido, muita gente está dizendo que ele é o escolhido de Deus para fazer isso. Não tive a razão de muitas pessoas falarem assim, mas como ele tem muitos escolhidos de Deus que usam a religião, não estou dizendo que é o caso dele, tá, gente? Entendam bem. Tem muita gente que já foi desmascarada aqui na plataforma usando a religião, colocando a religião de frente para se dar bem na vida, para enganar as pessoas. Então o bom de tudo é você ajudar, é você acompanhar, mas sempre ficar de olho, observando, porque você principalmente que é doador, você tem todo o direito de pedir uma prestação de conta das coisas que você doou. Porque a gente tem sim quem trabalha com dinheiro alheios, com dinheiro de doação, é até ler isso, viu? Eu vi um delegado falar que quem recebe doação das pessoas tem a obrigação legal de prestar conta de tudo que recebeu e para quê e de que forma está usando aquela doação. Tá? Então não sei se o Ivan faz isso. até hoje eu vi só dois fazerem, que eu vi, tá, gente? Essas prestações de conta. Um foi o Chico Museu, ele sempre que eu acompanhava, hoje eu estou acompanhando bem menos, não estou com muito tempo, ele sempre prestou conta do dinheiro que recebia e o que estava fazendo. E o... como é o nome daquele canal, gente, que eu também gosto muito, reforma aqui, se eu não me engano, né? Ele também, ele presta conta, tá? E eu acho que tem que prestar. Você tem, não é porque você ganhou dinheiro das pessoas para ajudar outras pessoas que você não tem que prestar conta. Você tem sim, é uma transparência, é um trabalho onde você está mostrando a sua transparência, a sua honestidade e o seu caráter, tá? Então eu, Juracir Souza, concordo com você sobre a... as pessoas estarem assim, sabe? Achando que ele é o enviado de Deus, idolatrando, né? Que ele seja o enviado de Deus. Todos nós somos enviados de Deus, todos nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui na terra, Deus nos deu a oportunidade de vivermos, tá? E cada um é... é... paga o preço pelas suas escolhas, né? E se ele está fazendo um bom trabalho, ajudando quem realmente precisa, que Deus o abençoe, que ele continue fazendo esse belíssimo trabalho que ele está fazendo, eu estou acompanhando, mas eu só peço, gente, que vocês tenham cautela, somente. Um pouco de cautela não faz mal para ninguém. É aquele confiar, mas observando, tá? Observando porque o Ivan Borgatti está fazendo um trabalho bonito, tá? É uma pessoa que ele tem uma humanidade, uma empatia com as pessoas, um carinho muito grande pelos vídeos que eu assisti, uma paciência a toda prova, que Deus continue, né? Fazendo, dando a oportunidade dele fazer esse trabalho junto com toda a sua equipe, mas não vamos adorar, tá, gente? Adorar só a Deus mesmo. Não é que o Ivan Borgatti tenha culpa disso, que ele nunca pediu a ninguém para ninguém adorar a ele, que ele pede que as pessoas acompanhem, que as pessoas o ajudem a ajudar outras pessoas, mas não custa nada. Nós que acompanhamos, vocês, principalmente, que fazem a doação, tem um pouco de cautela e não achar que ele é um santo. Ele é um homem, como todo homem, como qualquer outro homem, que está fazendo um trabalho de assistencialismo social. Ok, gente? Então, é isso a minha opinião. Viu, Juraci? Eu concordo com você quando você diz que tem preocupação com o jeito que as pessoas estão tratando, né? Como se ele fosse um santo e santo ele não é. Ninguém é, né, gente? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Juraci, concordo com todas as suas preocupações. Eu também penso como você. Vamos ajudar, vamos acompanhar, mas com cautela. E outra, ele está fazendo um trabalho pelo qual ele é muito, mas muito bem remunerado. Não esqueçam disso, tá bom, gente? Então, um grande beijo. Espero que a minha inscrita Juraci Souza tenha gostado da minha explanação sobre o canal e que você não me leve a mal nada contra o Ivan Borgatti, muito pelo contrário. Achei o trabalho dele belíssimo. Que Deus continue o abençoando e que ele continue fazendo bem a muita gente que está precisando, tá bom? Então, até lá. Espero vocês mais tarde na live. Tchau!